Os países pobres no período 45-80 são os países do sudeste da Ásia. Vietnã, Tailândia, Singapura, Malásia, Coréia do Sul, que 20 anos depois são chamados os tigres asiáticos. Eles não são mais países pobres, mas nesse período são países pobres. Os países pobres da África também não têm inflação, muito baixa ou zero. E a América Latina tem uma inflação chamada de inflação latina. É alta, sempre muito alta comparativamente aos outros países do mundo. Na aula passada nós estudamos a curva de Philips, o tema inflação e desemprego. Na aula de hoje nós chegamos aos dias de hoje. Na aula de hoje nós chegamos às expectativas racionais. Estamos já em 1980, vamos dizer, década de 80, 90. Assumiram o governo americano, o presidente Reagan. O governo inglês, a primeira ministra é a Margaret Thatcher, a dama de ferro. Os governos brasileiros promovem grandes reformas liberalizantes. Privatizações, principalmente na Inglaterra, e redução de gastos, principalmente na área social. Começa um período que nós poderíamos chamar de neoliberalismo. pelo menos é o nome que tem no Brasil é um renascimento, um resgate do pensamento clássico do pensamento libertário libertário no sentido de dar a maior liberdade possível aos indivíduos o pensamento que domina até a discussão americana da campanha americana atual nos Estados Unidos esse pensamento é chamado de conservative conservador em inglês liberal são a esquerda dos conservadores no Brasil o nome desse movimento de pensamento é neoliberalismo gera algumas confusões se vocês não estiverem atentos a isso então há um renascimento da expectativa ou da crença de que o mercado é a melhor forma de organizar a sociedade as proteções dadas às pessoas no período 45-80 no período dourado do pensamento keynesiano geraram segundo este pensamento déficit público inflação um estado muito grande e essa era a origem dos problemas que Inglaterra Estados Unidos França estavam enfrentando particularmente o problema da inflação eu falei na aula passada sobre a curva de Philips a relação negativa entre inflação e desemprego que essa curva que eu vou redesenhar aqui essa curva além de mostrar uma situação cruel uma escolha de Sofia para as autoridades econômicas confirmava poderia ser vista como uma confirmação do pensamento keynesiano essa é uma evidência estatística encontrada pelo Philips que é um economista conhecido por causa desta curva uma evidência que se apresentava para todos os países do Ocidente que mostrava olha a autoridade econômica se escolher se quiser reduzir a inflação gerará desemprego se quiser reduzir o desemprego gerará ou terá que conviver com inflação combina de uma forma se quisermos um modelo simplificado combina com o modelo ISLM esse resultado só que o SLM é estático isso aqui é dinâmico combina com a ideia de que os salários nominais são rígidos se houver inflação nós enganamos os trabalhadores o salário real cai e aumenta o emprego ela pode ser explicada com esta perspectiva a reação a sacola de Philips não só era uma evidência estatística estável para vários países do mundo como ela começou novos estudos mostravam que ela se deslocava a situação ficava mais grave havia o problema da inflação no final desse período quer dizer no período 79 80 a inflação se tornou um problema grave para os Estados Unidos para a Inglaterra e para vários outros países da Europa a inflação passou a ser um problema importante a inflação americana com o fim da guerra do Vietnã os movimentos de contracultura e vários outros eventos chegou no ano de 79 80 chegou a 16% ao ano um número inimaginável para os Estados Unidos e é essa deterioração da estabilidade da moeda que gera a eleição do Reagan que se apresenta como candidato que vai resolver os problemas da economia americana vai recuperar o orgulho americano no seu país vai recuperar o que são considerados os valores básicos da sociedade americana que é o indivíduo livre o estado pequeno o cowboy se vocês quiserem o homem que trata dos seus problemas independentemente do governo a pujança dos Estados Unidos tudo isso é a promessa do Reagan e como é que ele começa como é que ele implementa essa agenda essa agenda de recuperação do vigor e das características mais importantes da sociedade americana que é esse individualismo exacerbado esse país que na constituição cuja constituição diz que cada um tem o direito de procurar a sua própria felicidade mesmo que isso implique ir contra as leis correntes é um artigo da constituição americana de 1776 mais ou menos se eu não estou enganado a revolução francesa de 89 1776 e é parte até hoje do ideário americano sobre como deve ser constituída a sociedade não devemos dar nem apoio na discussão atual com o Obama os conservadores nem o problema de saúde deve ser um problema do Estado cada um que cuide da sua saúde nós não queremos estou falando entre aspas nós não queremos reduzir os incentivos dos empresários dos homens bem sucedidos aumentando os impostos que recaem sobre eles para tratar dos americanos ou dos imigrantes que não resolveram o seu problema de subsistência material e que precisam de apoio de saúde isso é um problema deles essa é a oposição em 2012 que foi feita a tentativa de reforma do programa de saúde americano mas eu estou falando de 1980 quando essas ideias renascem as ideias de que o mercado é a melhor forma de organizar a sociedade que os indivíduos tem que ter toda a liberdade por si para fazer o que eles querem os bem sucedidos ótimos mal sucedidos sentimos muito o desmantelamento parcial é lógico mas um desmantelamento de todos os mecanismos públicos de proteção ao indivíduo o social security criado pelo Franklin Roosevelt na crise de 30 o apoio à saúde pública se tiverem nos Estados Unidos se tiverem um problema de saúde estão ferrados estão com um grande problema se não tiverem um seguro de saúde bom um seguro de saúde brasileiro que te atenda lá essa é a visão que os Estados Unidos tem sempre tiveram de como deve ser organizado a sociedade a Inglaterra não a Inglaterra é um país onde a social democracia avançou muito o serviço de saúde por exemplo é socializado mas com os problemas da Inglaterra de manutenção de indústrias já antigas que não tinham produtividade para competir minas de carvão estradas de ferro nesse período com a Margaret Thatcher há um movimento de privatização das ferrovias por exemplo privatização dos transportes públicos fechamento de minas de carvão há um movimento de desmantelamento do Estado Social do Estado de bem-estar social a frase como eu disse que resume esse ponto de vista o slogan utilizado nos anos 80 é Keynes está morto e que tem repercussões em 90 no Brasil com o presidente Collor que faz a mesma coisa aqui o Reagan propõe uma redução drástica do déficit público mas essa redução primeiro passo para essa redução por incrível que pareça é uma redução muito grande nos impostos particularmente nos impostos que pagam os mais ricos que é uma coisa para o Brasil impensável a razão pessoal para o Reagan tomar esta decisão eu li há pouco tempo é curiosa ele como artista ator bem sucedido ele era um ator de Hollywood que virou governador da Califórnia ele chegava a pagar 75% de imposto de renda porque o ator é uma pessoa física o imposto de renda não permite grandes manobras uma empresa bem sucedida nos Estados Unidos não paga nunca pagou isso mas uma pessoa física o Pelé o Neymar o Reagan pagavam um imposto absurdo então ele reduziu a alíquota dos impostos de renda particularmente as alíquotas mais altas e usou o argumento fraco do ponto de vista acadêmico do nosso ponto de vista como economistas mas que teve um apelo popular entre os empresários muito forte e vigora até hoje que é o chamado supply side economics o que é o supply side economics? imagina-se que a redução dos impostos aumenta a rentabilidade dos investimentos e aumenta portanto a oferta agregada e esse aumento da oferta é que reduziria a taxa de inflação o argumento é tolo eu ia falar um palavrão eu considero tolo mas até hoje você vai ouvi-lo na Fiesp na Federação do Comércio na palestra dos administradores e no velho na antiga reclamação sobre a alta taxa de impostos do Brasil o argumento é o seguinte é apresentado assim é como o imposto inflacionário estima-se uma função linear de arrecadação de impostos em função das taxas das alíquotas do imposto estimada essa função linear estima-se uma como ela é linear uma curva de receita total que é função da alíquota dos impostos aqui eu pôr alíquota como nós usamos modelos lineares quando vai calcular a receita total dá sempre uma parábola e aí é um clímax sendo uma parábola a um ponto de máximo e a dois pontos que podem ser escolhidos em torno do ponto de máximo o argumento do supply site que é devido a um economista chamado Laffer essa é chamada curva de Laffer eu falo sobre isso um pouco com alguma ironia para lembrá-los de que a nossa área de conhecimento como várias outras áreas de conhecimento mas a nossa em especial é vítima de da moda ou seja de uma consagração temporária de algumas ideias que ganham que tem apelo popular essa é uma delas o supply site e o o economista Laffer o que que mostra isso que existe uma alíquota que maximiza a receita e que pode acontecer que você arrecade com impostos muito altos arrecade um volume de impostos que poderia ser arrecadado com impostos muito baixos está certo então vamos caminhar para a esquerda ou nós vamos aumentar a arrecadação ou nós vamos nos movimentar para um nível de alíquotas tributárias que dá a mesma arrecadação com alíquotas muito menores está certo este é o supply side o Laffer apresenta esse argumento como um argumento que aumentará a oferta agregada se eu trabalhando mais deixo de pagar os 75% quando eu sou tributado como o presidente Reagan era tributado na pessoa física com o azar dele ele morreu 75% ele fala não vou trabalhar em mais um filme eu não vou fazer mais um filme porque eu vou ganhar só 25% do salário que o estúdio vai me pagar então eu vou me matar trabalhar para ganhar 100 reais e para mim vai ficar apenas 25 esse raciocínio é levado à empresa ao investidor ao trabalhador então vamos reduzir os impostos suponha que o aumento dos impostos sejam 75% sobretudo qualquer rendimento qual a alternativa que você tem tá bom eu não vou trabalhar vou investir em ativos vou virar um rentista vou pagar 75% também então não está garantido de que esse raciocínio valha para a economia como um todo se a alíquota de impostos for igual mas teve e tem um apelo popular muito grande não existe esse apelo entre nós economistas acadêmicos mas o apelo popular é imenso e a primeira coisa que ele fez foi reduzir esses impostos eu tive a oportunidade de conversar com economistas que conviviam com o Reagan e com a campanha do Reagan e eles apresentaram essa teoria como uma teoria de a back of envelope theory uma teoria feita num papel no envelope e que eles riam muito ao apresentar essa teoria verdade ou não eu estou reproduzindo o que eu ouvi ouvi do diretor do vice-presidente financeiro do BID porque nós sabíamos que reduzir os impostos seria muito difícil aumentá-los novamente e reduzir os impostos e esse problema permaneceu com o Bush pai com o Bush filho e o Obama não conseguiu reverter eles acertaram mas é a teoria mas é a teoria feita on the back of an envelope num jantar você pega o envelope e olha a receita total é assim você diminui os impostos e a receita total pode ser que até aumente se a gente tiver à direita do ponto de massa com isso gerou um belo déficit público porque a redução de impostos que ele obteve foi muito maior do que a redução de gastos que ele conseguiu promover esse outro ponto curioso pelo menos eu tenho uma curiosidade sobre esse ponto é sobre novamente semiótica ou retórica que é os governos que prometem controlar o déficit público em geral aumentam e os governos que não é só não é só nessa área quanto mais enfático é o discurso sobre um tema geralmente o como é que se fala o vocalizador desse discurso esconde uma posição que é exatamente a inversa daquele defende eu dei um exemplo de política econômica se você faz o candidato que faz uma campanha contra o déficit público que vai resolver o déficit público geralmente é o candidato que empoçado gera um grande déficit público o Reagan é um belo exemplo isso se reproduz em várias outras situações o moralista em questões sexuais mas não em casa na minha família tudo tem que ser assim assim assado e esconde um lado que é exatamente o inverso em termos da moral da moral que ele defende o outro exemplo é o combate à corrupção o presidente Collor ganhou o apoio eleitoral imenso vindo de um partido irrelevante uma proposta de combate aos Marajás Marajás eram assim foram chamados funcionários públicos particularmente do judiciário de Alagoas que através de legislação da legislação que rege os salários dos magistrados e promotores conseguiram salários excepcionais ele como governador escolheu como bandeira combater esses salários é de um apelo popular muito grande num país de pobres e ricos você vê um funcionário público com salário muito alto é um escândalo ele perdeu em Alagoas porque a justiça deu razão para os Marajás mas trouxe aliás com vantagens multas etc ficou mais caro para Alagoas a proposta dele do que a situação anterior ele foi candidato a presidente da república no combate à corrupção e combate aos Marajás e foi impedido por corrupção querem outro exemplo? o Jânio Quadros presidente carismático autor de frases inesquecíveis uma delas não se sabe se ele disse isso mas ele era um professor de português que insistia em andar com caspa nos ombros para dizer que era um homem simples e o emblema da campanha dele era uma vassoura vou varrer a corrupção do Estado brasileiro e foi envolvido em vários escândalos de corrupção ele tinha uma frase que era filo porque quilo quer dizer eu fiz isto porque eu quis fazer isto é uma frase que na minha geração é conhecida não se sabe se ele a falou de fato ou se foi uma crítica e também ele era um homem que bebia muito e a minha piada é por que que você está bebendo bebo porque é líquido se fosse sólido comeloia ele gostava de mesóclises que é a colocação do problema pessoal no meio dos objetos entre os objetos dentro no meio do verbo comeloia um grande líder político que governou um ano e acabou sendo a causa próxima do golpe de 64 mas era um combatente de corrupção este governo Reagan voltando ao nosso assunto colocou o déficit público como tema número um e criou um imenso déficit público um imenso déficit público que só foi resolvido pelo presidente Clinton ou seja teve Reagan acho que ele teve dois mandatos Bush pai não me lembro se teve um ou dois o Clinton no segundo mandato que já estamos falando em 94 15 anos depois governo democrata não colocou o déficit público como item importante da sua pauta controlou o déficit público ele gerou um grande déficit público além disso ele teve uma outra decisão marcante na questão do combate à inflação houve uma greve assim que ele assumiu houve uma greve dos controladores de voo nos Estados Unidos uma greve de um serviço público essencial sem controladores de voo os aviões não podem decolar ou aterrissar paralisa-se todo o sistema de transporte aéreo a reação do Reagan foi demitir todos os grevistas e substituí-los foi uma um marco importante de como ele trataria as questões salariais e trabalhistas daí por diante ou se trataria com mão de ferro e as demandas salariais nunca mais ocorreram a inflação caiu aí pode-se perguntar caiu por quê um keynesiano diria caiu porque os Estados Unidos no caso dos Estados Unidos criaram alguma recessão enfraquecendo o mercado todos os mercados especialmente o mercado de trabalho e enfraqueceram os movimentos sindicais um governo republicano era se esperar que não teria simpatia pelos movimentos sindicais mas esse gesto que ficou marcado na história da economia recente de demitir todos os controladores de voo e portanto acabar com a greve e não atender a demanda de aumento de salários que eles pretendiam influenciou todas as outras demandas salariais para um keynesiano um dos fatores mais importantes da pressão inflacionária são os salários como nós vamos ver nas aulas de inflação ele quebrou esse movimento e gerou esse grande déficit público ao mesmo tempo que ele gerou o grande déficit público o Tesouro Nacional criou um grande déficit o Banco Central liderado pelo Paul Volcker é um presidente do Banco Central que antecede o Alan Greenspan que antecede o atual que é o Bernanke o Paul Volcker falou eu não financio esse déficit público o Banco Central é independente no mundo inteiro para financiá-lo eu vou exigir juros maiores ou seja eu vou comprar eu coloco esses títulos eu sou banqueiro do governo eu coloco esses títulos no balanço do Banco Central mas vendo-os porque eu não quero expandir a quantidade de moeda em circulação não quero expandir a base monetária então eu os vendo a venda maciça de títulos públicos para financiar esse déficit público colocou a taxa de juros lá em cima é essa elevação da taxa de juros que gera promovida pelo Volcker que gera em 82 a quebra da economia da a impossibilidade de pagar a dívida externa pelo Brasil por todos os países da América Latina e pela Polônia inicia-se a crise da dívida externa brasileira em 1982 na reunião do Fundo Monetário Internacional que ocorreu no México por que que aconteceu isso os juros passaram a 16% ao ano eles eram de 6% ao ano foram para 16% ao ano a dívida externa que o governo brasileiro tinha acumulado de 100 bilhões de dólares tinha sido feita com juros variáveis ou seja os juros que pagávamos todos os anos era modificado cada 6 meses dependendo dos juros americanos quando ela passa de 6% para 16% o Brasil ao invés de ter que pagar 6 bilhões de dólares de juros por ano tem que pagar 16% e não consegue pagar lembre-se que nós estamos no auge da crise do petróleo já estamos gastando uma fortuna com o petróleo o mundo não está em rápida expansão ao contrário está crescendo muito devagar inclusive por causa dos juros americanos e por causa da crise do petróleo então o Brasil o México a Argentina o Chile o Uruguai o Paraguai a Bolívia a Venezuela a Polônia deixam não conseguem mais pagar juros tem que pedir empréstimos para pagar juros a Transcrição e Legendas Pedro Negri